E agora para falar sobre a reforma de uma das igrejas mais tradicionais e também mais antigas de Joinville. É a Igreja da Paz, que fica no centro da cidade e este ano está comemorando 158 anos de fundação. Quem traz mais informações e detalhes da reforma pra gente é o Mikael Melo. Boa tarde! Keltrin, a gente vai trazer alguns detalhes pra você e pra quem está nos acompanhando da reforma aqui da Igreja da Paz, que está quase, quase prontinha. Pra trazer os detalhes, vou conversar com o pastor Cléo, que sabe tudo por aqui e queria que você contasse um pouquinho também da história aqui do local, que é histórico mesmo, né? Então, na verdade, a história da Igreja da Paz confunde-se com a história de Joinville. Se nós olharmos bem, 1857 foi o começo, foi começado a construir essa igreja e nós, essa semana, celebramos, na verdade, 158 anos, porque no dia 7 de agosto de 1864 foi a inauguração dessa igreja, na época chamada Casa de Oração. E a gente sempre diz que Joinville cresceu a partir do centro e ao redor aqui da Igreja da Paz. Então, assim, a gente se confunde, esse prédio se confunde com a história de Joinville. Então, não é só um prédio histórico, mas também religioso, arquitetônico. É uma lembrança de toda Joinville. E o que a gente pode falar aqui do local? Porque ele realmente precisava dessa reforma. O que está sendo feito por aqui? Então, nós cuidamos, então, de tudo, toda a parte externa. O que estava mais difícil aqui para nós era toda a parte de telhado. Ele foi, a primeira parte da obra foi feita toda a troca do telhado. Depois, agora, toda a parte interna. Nós tínhamos problemas elétricos, nós tínhamos problemas com bombeiros, porque o forro não era um forro anti-chamas. Também toda a parte de acessibilidade que não existia, por como no prédio, na época que foi construído, não se tinha essa preocupação. E hoje, então, a gente tem toda uma... Todas as pessoas cadeirantes e também de todas as outras deficiências poderão participar aqui das celebrações, mas também dos eventos culturais e é tudo aquilo que acontece aqui na Igreja da Paz. E aqui no local, então, a gente vai ter um pouquinho dessa mistura do passado, do presente e também do futuro, né? Isso aí. Então, hoje, a gente, se pensamos assim, se a gente tem essas... As nossas colunas aqui, tem as paredes que já são de 158 anos mais, né? Desde a fundação, a gente terá lá tela de LED, terá iluminação bem moderna. Então, assim, preservando a história, mas também colocando coisas que são importantes para a modernidade. Então, para a gente finalizar aqui, outubro está tudo pronto, né? Isso, outubro está tudo pronto. Nós ainda vamos fechar a data e contamos aí também com vocês. Vamos chamar vocês de volta para a gente, então, em novembro será a grande inauguração, onde a gente colocará de novo o espaço, então, à disposição da comunidade. Maravilha, agradeço a sua participação aqui no programa e realmente está ficando linda demais a igreja, como vocês conferiram, o ambiente está maravilhoso. Em outubro, está tudo pronto. Obrigado. Obrigado.